A dica de hoje é de um óleo de coco caseiro. Confira o vídeo. Vou utilizar 300 gramas de coco. Vou bater. Vou aproveitar a água do próprio coco. Vou coar agora. Vou coar agora. Vou coar agora. Prontinho. Já coei. Agora eu vou colocá-lo em um local escuro por dois dias. Depois eu volto. Depois de dois dias, ficou assim. Agora eu vou colocar na geladeira por mais quatro horas. Já tirei da geladeira. Agora, com o auxílio de uma peneira, eu vou retirar a água. E esse é o óleo de coco. Vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui. E aí, eu vou colocar o óleo de coco. E aí, eu vou colocar o óleo de coco. E aí, eu vou colocar o óleo de coco. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as publicações do canal. Até o próximo vídeo. Tchau!